Olá a todos, sejam muito bem-vindos e convido-vos a passear comigo aqui pela bela aldeia das Oliveiras. Nós saímos ali da Praia da Fróia, uma praia fluvial pertencente ao Conselho de Proença Nova. Chegamos aqui nesta pequena aldeia, em casinhas muito interessantes, bem típicas. Chegamos aqui de bicicleta, infelizmente essa bicicleta foi me roubada em uma viagem ao Alentejo, na verdade ao Algarve, mas ela foi roubada no Alentejo. E foi uma das primeiras pedaladas que eu fiz, após comprá-la ali na Vila da Sertã. Neste mesmo dia, além desta aldeia, eu visitei a aldeia da Figueira, que também é muito bela e possui, ainda mais do que aqui, várias casas e construções feitas de xisto. Então convido-vos a caminhar comigo aqui pela aldeia da Oliveira e descobri alguns encantos e recantos deste lugar tão pequeno, bacato, mas muito interessante. Vejam só como que são estreitas estas vielas. Alguns lugares eles chamam até de Quelha, estas ruas bem estreitas. Aqui ainda é rua, mas em algumas aldeias aqui de Proença fala-se em Quelha, que é um logradouro bem estreitinho, muitas vezes fechado apenas à vizinhança. Ali já vemos uma oliveira e aqui as flores. Embora não fosse primavera, ainda havia flores. Vamos lá e aqui apenas uma Jahre, ainda há umaša neatestra. E aqui, percebemos como que a aldeia Fajus é o seu nome. Temos várias e belas oliveiras junto às roseiras. E mais adiante, veremos também belos limões e laranjas. Afinal, dezembro já começa a época dos cítricos, não? As oliveiras, castanheiras, sobreiras, sobreiros, né? São muito comuns aqui em Portugal. Aliás, no próximo vídeo veremos Sobreira Formosa, que é a vila mais próxima aqui da aldeia das oliveiras. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oliveira e Laranjeira. Vejam só que bonitinho esse calçamento e também esse contraste das pedras escuras com o céu bem luminoso e bonito. E as couves, assim como as oliveiras, as uvas, as rosas, são muito presentes em todo cantinho de Portugal. E vamos passear por mais algumas zonas aqui da aldeia da Oliveira. Aqui deparamos com o forno comunitário, inclusive é a Rua do Forno. Há inclusive também aqui uma churrasqueira, um forno mais moderno. E o forno primitivo, onde se assa até hoje pães, pães, carnes, né? Vejam só que interessante. Isso é o espírito de comunidade que ainda resiste. em muitas aldeias portuguesas. E isso é coisa centenária, né? Há vários séculos as famílias convivem, conhecem-se. Isso é muito bonito. Ali uma videira. E vejam só aqui, casinhas mais charmosas. Esta aldeia não está muito longe da Praia de Froia. E também situa-se próximo à Sobreira Formosa. A Sobreira, que após a vila-sede de Proença Nova, é a principal vila do Conselho. Então é muito fácil chegar cá e dá para conhecer a aldeia da Oliveira e também da Froia no mesmo dia. Vejam só aqui que potinhas pequenininhas. Eu mesmo não passo aqui sem agachar. Bom, espero que tenham gostado do passeio. Deixarei mais algumas imagens de flores, frutas e destas casinhas tão bonitinhas. Convido-vos a continuar a passear conosco aqui pela zona da Beira Baixa. Envio a todos um grande um abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!